Eu preciso me concentrar, eu preciso ficar mais forte. Da última vez essa espada não foi boa o suficiente, eu consegui cortar tudo, mas o corte não estava tão afiado. Eu tenho certeza que agora eu sou capaz de fazer algo melhor. Corte Dimensional! Opera GX é simplesmente uma versão especial do navegador Opera. Na verdade é uma versão pra gamers. E agora o Opera GX também está disponível pra celular, através do GX Mobile, que pode ser conectado com a sua versão do computador. Incrível né? Mas não acaba por aí, o Opera GX é o melhor navegador de todos os tempos e mais completo. Chega a ser surreal. Como por exemplo a função GX Player. Com o GX Player você pode escutar suas músicas de forma prática no navegador, sem baixar programas ou ter que abrir 500 guias novas. Simplesmente logue no seu Spotify, Apple Music ou até no YouTube Music, na barra lateral do Opera GX. E sempre que você assistir algum vídeo em outra guia, a música para automaticamente. Sério, isso é muito prático né? E também tem o GX Corner, onde você pode achar de forma atualizada todos os jogos grátis, promoções e lançamentos do mundo gamer. Agora é o seguinte, eu preciso falar. Esta reunião de alto nível foi iniciada e você foi convidado. Faça parte agora, baixando o Opera GX no primeiro link da descrição. Eu não acredito que funcionou. Eu achei que talvez eu não fosse conseguir mais. Então eu realmente sou capaz de usar essa espada. Eu realmente consigo usar ela com toda a magnitude dela. Talvez eu precise treinar mais. Talvez eu precise ser mais forte. Deixa eu guardar ela. Conforme eu uso ela, eu acabo me sentindo fraco e com vontade de desmaiar mais. Por enquanto está tudo seguindo como eu queria. Espera. O corte novamente foi até o Void. Dessa vez ele foi bem mais preciso, mas... Onde está o fim disso? Até aonde isso foi? Phantom? Você acordou ali, G? Como assim acordei? O que aconteceu? Eu que te pergunto, eu te encontrei desmaiado com uma montanha cortada no meio. Por que tu foi lá de novo? Já não falei que ela é perigosa? Exatamente. Se não fosse perigoso, eu não tinha ido lá para ver se você estava bem. Tá. O que você viu tanto? Tá. Eu vi você caído no chão e uma montanha inteira cortada no meio, reta. Não, ainda bem. Então não foi um sonho eu consegui mesmo, né? Então, isso é graças à minha espada. Espera aí. Essa espada cortou uma montanha inteira. É, só que... Essa é uma lâmina dimensional. Ela corta algumas coisas através de dimensões. Só que ela gasta muito da minha energia vital. Então eu fico muito fraco após usar ela. Eu estou aprendendo ainda. É a segunda vez que eu corto alguma coisa com ela. Entendi. Então era por isso que você estava desmaiado. É, provavelmente é por isso também que estava chovendo. Mas eu já acordei. Obrigado por me trazer até aqui. E aí? Ah, não. Mas eu não te trouxe aqui com nada, né? Eu vim avisar que o laboratório está pronto. Ah. Ué. Não, isso aqui é o estacionamento. Não, não. Ele está aqui, né? Não estou vendo. Mano, esse laboratório a gente vai mexer com coisa perigosa, não é? Não, mas eu não estou vendo ele. Não, deixa eu te perguntar. É perigoso que a gente vai fazer nele. Sim. Então ele não pode ficar exposto. Olha só, tem um botão escondido aqui. E presta atenção que vai acontecer. Olha ali. O chão abriu. É, exatamente, LG. Entra aqui. Tá. Você usou a imagem mesmo. Que legal. E melhorou agora, né? Essa é uma nova, né? Você falou que não era para me trazer uma antiga. Eu não falei que ia ficar melhor fazer uma nova? O que você botou aqui faz? Isso aí fecha. Ah. Legal. Bem, LG. Bem-vindo à nova Phantom Labs. Aqui, basicamente, é o novo lugar onde eu posso fazer experimentos. Dá licença. E agora ela não está exposta, né? Não é qualquer um que vai poder entrar. E que dá para ver também que você fez questão de fazê-la extremamente reforçada, né? Essa aqui está debaixo da terra escondida. Uou, melhorou muito. O que é isso? Portal? Eu estou tentando trabalhar numa arma que possa abrir portais entre dimensões. Portátil. Melhor que essa daqui ou pior? Melhor. Ela é portátil e não vai ter tempo. Ela vai poder ficar aberta para sempre. E eu ainda vou... Eu vou precisar arrumar alguma coisa de dimensão para você criar o portal ou não? Infelizmente, ainda vai, né? Ela só abre o portal melhor. Ela não descobre onde tem os portais. Tá. Eu acho que eu tenho um plano para isso, que a gente pode resolver isso assim que a gente usar a sua sala do laboratório. Você falou que ia fazer uma sala forte para mim, né? Onde que ela está? Vamos ver. Vamos usar ela já. Você acha que isso aqui é forte o suficiente? Toda essa sala, ela é selada hermeticamente. Uma vez que essa porta fechou, nenhuma partícula sai daí de dentro. Pera, então eu não consigo gerar fogo nem explosão aqui, né? Não, não. E, sei lá, se eu ver qualquer contaminação química, qualquer coisa, nada escapa daí de dentro. Tá. Só que, LG, mano, eu estou um pouco preocupado contigo. Você estava desmaiada apenas por usar uma espada. É que essa espada, ela suga a minha energia vital e... Quando eu entrar com... Eu não vou entrar com ela aqui. É muito perigoso. Eu não sei se ela consegue cortar isso aqui. Na hora de entrar aqui, eu vou deixar ela fora. Tá, mas quantos corações você tem? Eu? Pouco mais de 40. Não deve ser muito mais que isso. LG, mano, eu acho que isso não é o suficiente pra gente ficar com segurança aqui. Sabe? Eu não quero... Pode ser perigoso o que a gente vai fazer. Se você não tiver energia vital o suficiente, você pode acabar desmaiando até morrendo aí dentro. Pera, então eu tenho que ter mais vida? É, pra gente poder fazer isso com segurança, eu recomendo que você tenha mais vida. Você está com muito pouca vida ainda. Eu consigo dar um jeito nisso. Eu descobri uma maneira de aumentar a minha vida que não é tão complicada. Ainda mais com essa espada aqui, vai ser bem tranquilinho. Cuidado com essa espada. Não, é melhor nem usá-la aqui dentro, né? Deixa ela guardadinha que fica mais... Fica melhor, né? Tá, pera. Eu posso entrar agora pra ver como que é? Não, pode sim. Não ativa. Tá, dá licença. Não fecha. Tá bom. Eu vou ficar preso aqui dentro daí? Sim, você entra por trás. Tem uma entrada atrás. Eu consigo abrir isso daqui? Ah, entendi. Mas não entra agora. Tá, não, não. Tá, eu vou entrar aqui. Daí eu vou libertar o outro eu. Sim. E vou conseguir falar com você e tudo mais. Sim, e tá vendo aí, ó, tem umas gravadoras aí do lado. Tudo que ia acontecer vai ficar gravado. Tá. Essas paredes aqui eu não vou conseguir estragar, né? Não, não, não. Elas são de concreto reforçado. Tá, tá vendo esses trovões? Eu tô, tá numa época de chuva estranha. Ó, outra coisa. Eu não sei se já tem aqui, mas no pior dos casos, você tem que ter alguma coisa que solte algum gás, alguma coisa pra eu dormir, tá? Não, ok. Isso aí também tem. Essa sala que tá bem preparada. Bom, então acho que só falta eu estar preparado, né? Sim, tá tudo preparado aqui, os computadores, a sala. Agora é só você ficar mais forte pra poder aguentar isso de forma melhor. Tá, não, vai dar certo. Depois nós vem aqui e lança umas dancinhas. Vê se eu mando bem. Deixa eu ver tua pontuação aí. Uh, 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 uh. Ô, sai, sai, vai bater meu recorde. Sai, sai, sai. A dancinha é boa, né? A dancinha é boa, né? Mas, ó, eu vou lá. Depois a gente se fala, então, beleza? Tá bom, não esquece de fechar a porta do laboratório, tá? Tá bom, tamo junto. Tchau. Tá, uh, isso foi tudo um pouco estranho. Mas eu tive algumas ideias. Eu tava pensando ali e creio eu que essa minha espada com certeza ia conseguir abrir aquela sala. Então, contanto que antes de eu entrar lá, eu deixo o Phantom ficar com a minha espada, com o meu cajado, com o meu tridente e com essa outra espada também. Na realidade, com tudo que eu tenho, até o livro mágico, a gente pode estar em segurança, eu acho. Se eu não tiver nada, aquele outro eu, mesmo que ele manifeste poder, não vai ter como sair de lá, né? Bom, de qualquer forma, a Ana tá de folga hoje. Ela pediu folga que ela queria sair com as amigas dela. Parece que ela fez amizade com o povo que tava aqui na loja. Isso é muito bom, né? A parte boa, que agora posso pegar 40 mil cafés que ninguém vai ficar me julgando. Assim a vida vai ficando boa, né? Prontinho, ó. Agora, pensando naquele detalhe que o Phantom havia me falado, ele falou sobre eu ter que aumentar a minha vida. Eu entendo que desde o dia que eu fiz aqui com o Coupa cá, eu já aumentei muito a minha vida. Antes eu tinha poucos corações e agora eu tenho praticamente 50. Olha o Phantom ali, ó. Então, eu acredito que talvez o Iter seja a solução, mas... Pera aí. Ô, Roberto! Boa tarde, tudo bom, Roberto? Boa tarde, LGJ. Como posso ajudar? Mano, primeiramente, saudade. Faz tempo que não se fala, né? Eu e você não tá tendo muito papo, não, né? Então, o que eu queria era perguntar uma informação sobre a cidade. Pode falar. Poucas ideias, né? Não quer papo, né? Tu sabe algum local que vende cabeça de Wither Skeleton ou Areia da Alma? Infelizmente, não. Sinto muito por não poder lhe ajudar. Mas seu salário chegou... Como tu... Tá, obrigado. Mano, esses caras sempre sabem do salário, mas o que eu quero eles nunca sabem, né? Bom, pelo menos tem a Dindin pra pegar aqui, né? Pô, por sinal, tem que cobrar o apulho. Ele tá me devendo uma boa grana, né? Eu tava dando uma olhada nas lojas e, ó, eu tenho 700. Mais pra cá tem uma loja que tem um item interessante. Aqui, ó, na loja da bruxa. Ô, bruxa! Opa! Opa! Bom? Como você tá, amiga? Você tá boa? Eu tô bom, tá? Eu tô bom, tá? Opa, loja tinha. Como pode te ajudar? Então, tem algum item legal que combina comigo aqui? Temos asas lindas na sala atrás de mim. Falou tudo! Falou tudo! Tô indo dar um zói. Anel de nuvens? Ah, mas já foi vendido. Bom, temos aqui asas criativo. É feia. Pega líquidos? É feio. Asas de demônio? Uh! Ah, mas alguém já comprou. Mas tem asas de anjo. Ó, eu pesquisei aqui. Essa é a asa de anjo. Tem vários outros tipos de asas. Tem essa vermelha aqui. Tem essa preta aqui. Tem essa dourada. Talvez eu consiga transformar essa numa outra. Mas, de qualquer forma... Ou talvez essa seja legal. Mas ela custa 2 mil. Eu tenho quanto? 730. O Apume deve 600. Eu vou ter mil e pouco, eu acho. Deixa eu pensar. Eu vou atrás disso, mas não agora. Ô, bruxa! É, não vende as asas pra ninguém, tá? Eu vou comprar, tá? Peraí, será que a loja da Janete vende? Peraí, vamos entrar no silêncio aqui. Rosa Wither? Pra que serve isso? Hum, eu acho que tem protegente de Wither, né? Nossa, nem te vi aí, Janete. Opa, tudo bom com você, minha querida? Eu tô bom também, tá? Tamo junto. Eu devo ser o cliente mais estranho que ela já viu na vida. É alguma coisa boa vendendo aqui? Hum, não. É, eu acho que o que eu podia pegar pela cidade de útil já foi tudo. Vamos pra casa. Na realidade, teleportar pra casa não foi uma boa, porque eu queria dar uma olhada no jardim. A decoradora ainda não fez essas coisas? Eu acho que ela deve estar arrumando tudo, né? Bom, em breve esse jardim vai mudar. Espero que fique mais bonito, porque não tá lá aquelas coisas, né? Vamos ver como que vai ficar depois. De qualquer forma, Sheridan! Como você tá, meu lindo? Você tá bem, Sheridan? Sheridan! 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 Oi! Peraí, Sheridan, eu tenho sementinha pra você. Aqui, meu lindo. Tô, Sheridan. Fica bem, tá? Gosto muito de você, Sheridan. Como que você tá? Você tá bem? Como que tá a nossa produção de galinha? Tá tudo a vapor, né? Tá tudo a vapor, né? Mano, Sheridan, hoje eu tive uma ideia. Eu vou aumentar a minha vida pra me tornar praticamente um mortal mais forte. Em consequência disso, eu vou ter que derrotar vários Withers. Mas vai ser bom que eu peguei pra ficar mais forte. Na real, eu vim aqui em casa pra olhar o sistema de baús. Mas não tem o que eu preciso. O que eu precisava, na realidade, era uma cabeça de Withers, Sheridan e areia da alma. Eu vou ter que ir pro Nether procurar. Aonde tem o portal do Nether? Ah, peraí, eu lembro onde tinha. Magia do Teleporte. Eu gosto dessa magia. Pena que não funciona pra todo lugar, né? De qualquer forma, portal do Nether. Eu já fui pro Nether? Eu não lembro disso. Na real, segurança nunca é demais. Vamos levar a Caliburn que afasta os mobs. O Juggernaut pra ficar imortal. E a espada. Se alguma coisa encheu o saco, a gente abre o Nether no meio. Na realidade, eu não tinha vindo aqui não. Ganhei a conquista do Nether. De qualquer forma, eu acho que eu posso guardar essa espada aqui. Tá, vamos à procura de uma fortaleza. Na realidade, as areias da alma que a gente precisa, eles estão aqui, né? Eu não preciso de muitas. Seis já é mais do que o suficiente. Eu já enfrentei muitos Withers e, na realidade, enfrentar o Withers é meio chato. Eu acredito que, agora que a gente tem a espada, acho que isso vai ser um processo um pouco mais fácil. Quem sabe a gente possa enfrentar vários Withers ao mesmo tempo. Ui, esse é bom. O único problema é que eu tenho que me controlar pra usar a Caliburn aqui. Porque se eu usar outra espada, eu corro o risco de esmaiar. E aqui não vai ter o Phantom pra me resgatar. Mas a parte boa é que quando eu tiver mais vida, talvez eu já consiga ficar acordado com alguns ataques dessa espada. Eu precisaria aguentar conseguir combater alguém sem desmaiar usando essa espada. Talvez falte alguma coisa. Eu só não sei o que ainda. Olha que interessante. Outra galinha. Esse aqui é de Quartzo, né? Bom, mas o que importa é que estamos numa fortaleza. De qualquer forma, esses Blazers e essas outras coisas são todas inúteis pra nós. A gente só precisa se preocupar em conseguir achar esqueletos do Wither. Eu preciso que arranca a cabeça de um deles e tudo vai estar feito. Olha só o que achamos. Um porco pegando fogo. Ah, ele corre da minha espada, né? Tá, isso vai funcionar bem. O esqueleto Wither tem medo da gente quando a gente tá com essa espada. Então significa que ele não vai atacar a gente. É menos um problema pra resolver. Agora é só ter a sorte dele dropar a cabeça ou derrotar algum deles. Se a gente conseguir uma cabeça de esqueleto que dá pra trocar também por essa cabeça. Falei que interessante. O esqueleto dropou um livro de feitiço estragado. Mas eu não sei como arrumar. Boa, dropou. Vamos pegar. Prontinho. O que importa é que a gente já teve os dois que a gente precisava. Agora a gente precisa encontrar o Apu. Ó, na real, o Apu não tava na casa dele. Então eu acho que se eu começar a fazer barulho aqui ele aparece. Vamos ver. A qualquer momento ele aparece. Pode ter certeza. Daí é assim. LG? LG? Aí, ó, não falei? Cola aí, cola aí. Que isso? Começou um toro do nada, mano. Não, é um círculo da amizade ali em cima da prefeitura. Nem isso! Parei, 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 parei. Como tu fez isso exatamente? É que eu, digamos que tô treinando algumas magiazinhas. Tá, ok. Imagina de controlar o tempo. Não vou julgar, mas... Ah, não. Essa é de explosão. Se eu tivesse escorregado e caído no chão, ia explodir tudo aqui. Daí você ia ficar meio bravo. Por que você tá fazendo isso no meio da cidade, LG? É um barulho legal e assusta todo mundo. Apu, eu tô te procurando. Me ajuda. Por quê? O que exatamente você tá precisando? Ó, você falou que duplica as coisas. Eu preciso de muito. Tipo assim, muito. O máximo que der. Qual a probabilidade disso? Do quê? Mano, eu tava indo exatamente agora no Nether pra conseguir cabeça de Wither. Mano, apu, pensa comigo aqui, ó. Nós tá se ajudando, mano. Vamos fazer essa junto, então. Eu te dou esses itens e você duplica pra nós. Tá, então vem cá. Siga meus bons, velho. Mano, peraí, calma. Eu tô pensando aqui agora, LG. Eu tava saindo em busca de grande Wither, sendo que tinha um do lado... É, o meu manequim. Não precisa ficar assustado, não. Ah, entendi já. Ah, eu entendi tudo, ó, pô. Eu já saquei, não precisa nem explicar. É que eu sei que você tá fadado a ficar velhinho já com os cabelos brancos. Você quer poder ver você quando eu era jovem, né? Tá tudo bem, amigo. Tá, tá tudo bem. Porém, comentar, LG. Você deu sorte que eu não tinha visto que eu tinha um grande Wither aqui do lado da minha cama, velho. Você não precisava ir atrás desses negócios. Enfim, você precisava de alí de alma, né? É, muita, muita. Eu quero, sei lá, trocentos Wither spawnados. Pera, calma, mas aí também sai caro, né, fi? Não é de graça as coisas. Eu te dei as galinhas de esmeralda, vocês são os de esmeralda pra fazer, que eu sei. Eu paguei por elas. Tá bom, tá bom. Por falar em pagar, irmão, seiscentos conto. Irmão, seiscentos e sessenta conto. Bom, desconta aí, então, os Wither que eu te dou. Tá bom. É a alca do Wither, vai. Você quer muito Wither, né? Vai, pô, muito Wither, vai. Meu Deus do céu. Calma, tem mais do que eu acabe aqui, calma. Não, calma aí, relaxa. Eu vou separar um pack de Wither, calma aí. Você quer um pack de Wither? Não, mas tem mais aqui, ó. Tem muita areia, toma aqui. Pega aí, tá bom? Deixa eu ver, calma aí. Tem um pack de Wither aqui. Cara, eu acho que tá bom. O resto pode pegar de volta aqui, tem mais do que eu preciso. Mas já vai servir perfeitamente. Na real, deixa eu te contar até, não sei se você sabe, mas quando você derrota um Wither, ele droppa um coração. Se você tiver experiência, você converte aquele coração em coração pra sua vida. É nada, sério? Caraca, não soube isso, não. A minha ideia é subir a minha vida a nível surreal e depois é segredinho. Ué, na verdade, eu preciso de Wither, LG, porque eu preciso de uma estrela do Nether, na real, só por isso. Ah, eu te dou a estrela do Nether. Eu te dou a estrela do Nether, não vou usar, não. Cinco minutinhos aí, não deve demorar muito, não. Ah, agora, então, em vez de me dever 660, você me deve quinto, tá bom? Tá, tá, é, tá bom, vai. Você vai pagar algum dia? Vou, lógico que eu vou. Eu tava indo pra cidade agora mesmo, pra ver se já recebeu meu celular. Oh, recebeu, hein? Oh, peraí, daqui a pouco eu quero falar com você uma coisa importante. Tá, agora você me dá licença. Posso spawnar aqui os Wither? Não, não, que isso, tá maluco, LG? Não, não, vai ser aqui, ó. Não! Bom, eu achei essa ilha distante aqui. Ela não é tão, assim, normal. Vocês podem ver, só de andar aqui, eu tô ficando envenenado e tem muitas ilhas voadoras. Mas eu acho que aqui vai servir. Afinal, a única coisa que eu vou fazer vai ser spawnar vários Wither ao mesmo tempo, né? Bom, alguns Wither já estão prontos. Eu queria spawnar tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que não vai ter espaço. Acho que esses daqui, por enquanto, pro começo já vai servir. Então, vamos derrotar eles rapidinho. Ah, tá dando muito lag! Calma! 3, 2, 1 e... Kikoku! E eu nem sequer desmaiei dessa vez. O poder está ficando maior. Eu tô ficando mais forte. O único problema é que é um pouco complicado se localizar dentro desse antibloco. Eu queria ter alguma forma de enxergar melhor nisso, mas não acho que tenha como. Afinal, isso parece a dimensão da minha cabeça apenas trocada de lugar. Olha, aqui tem água. Vamos testar. Simplesmente parece que isso é um local vazio. Um local onde a vida não pode existir. Eu acho que eu sou o único capaz de fazer isso. Eu derrotei 64 Wither em uma única espadada. E este é o poder absoluto. Agora, vamos encontrar o apurso. Ah, para com isso! Eu esqueço que você, boa, minha ideia era te assustar lá embaixo. Nossa, e demorou, hein? Demorei? Caraca, eu só fui no banco. Pois é, mas eu só fui lá matar os Wither. Não era tanto Wither. Eu te dei um pack de Wither, LG. Como é que você matou tudo rápido? Ué, eu dei uma espadada, apu. Como uma espada? Essa espadinha aí? Bom, foi uma espadada 64 Wither. Você que decide ser espadinha ou não. Não, não, tá legal, tá legal. LG, eu fui lá no banco, mas assim, não deu dinheiro suficiente para te pagar, não, véi. Tem 200. Já é o começo, você me deve 300 agora. Mas, apu, eu queria falar com você uma coisa. Eu acredito que a única pessoa que mexe com magia, assim, sem eu, é você. Você falou que mexe com alquimia. Isso é um tipo de magia, não é? Não, a alquimia não é uma magia, LG. É o quê, então? É a ciência. Tá, e essa ciência, por acaso, tem alguma maneira de eu transformar este poder aqui, eterno, funcionando 24 horas e dentro do meu corpo? Tipo, implantar isso em mim? Cara, eu não sei dizer não, LG. Acho que não exatamente isso. Talvez existam outras formas, mas, tipo, tirar o poder do pet e botar em você, acho que isso não é possível, não. De repente, se você falar com o Pedrux, ele é um cientista, né? Ele tem aquele braço de ferro dele que, segundo ele, tem muito poder. Talvez ele possa te ajudar. É uma possibilidade, né? Gostei da ideia, gostei da ideia. Bom, apu, se me dá licença, ó, toma um pra você aí, ó. Aumenta a sua vida. É, valeu. É sério, eu sei pra você ver, legal. Bom, não fui eu dessa vez, o trovão. Eu vou indo, tá? Tchau. Valeu, valeu. De qualquer forma, agora eu tenho muito dessa essência suprema, que eu não sei pra que serve, mas o que importa é os corações. Eu não sei se eu tenho experiência suficiente pra usar todos eles, mas a gente já pode começar o nosso ritual da vida infinita. Vamos lá, eu tenho cerca de 50 corações e meio e subiu um, dois, três, quatro, cinco. Agora, só falta 182, vamos lá. Coração roxo, coração roça, coração rosa claro e paramos no coração amarelo. E ainda falta muito. Agora, só preciso juntar a experiência. Isso vai ser legal. Tá, vamos falar com o Phantom. Tchau. 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 Tchau.